Expressão não, né, que eu digo, no chão e em cima, né, não posso dizer não, que a Dona Idezina está acompanhando aí, ela vai... Pelo amor de Deus, ela está acompanhando o programa. Ela está acompanhando, ela está acompanhando. Eu estou te avisando, a Dona Idezina está... Ela está acompanhando hoje, né, ela acompanha sempre. Mas hoje ela está acompanhando aqui até pelo grupo, né. Estou te avisando, só um recado. Mas vamos lá para a manchete do Ananias, porque fala de Franzé e de Fábio Novo ou não? Só Franzé, só Fábio Novo? É Fábio. É Fábio. Vamos lá. Fábio Novo, está aí a manchete, olha. Temos a manchete com deputados. Fábio Novo, pavimento apoio de vereadores em Terezina. Afinal de contas, tem CPF próprio? Bom, tem uma imagem de hoje, reunião da CCJ da Assembleia Legislativa do Piauí. E é uma imagem interessante, vamos ver? O pré-candidato a prefeito de Terezina, Fábio Novo, com dois deputados. Deputados, tem aqui a imagem? Vamos lá, Nájela. Olha aí, olha aí, Ari. Opa, é muito riso. Deputado Elisaías, do Partido dos Trabalhadores, e o MDBista, Henrique Pires, Forever Young. E o Petista? E o Fábio Novo, os três rindo, rindo. Bom, João, só um pouquinho, Ananias. Aí é vento ou diálogo? Um vento dialogado, né? É, vai lá, Ananias. Olha, a gente sabe que o deputado Henrique Pires é muito ligado ao vereador... Zé Filho. Zé Filho, que é da base do doutor Pessoa. Que é da base do doutor Pessoa. Fiel, fiel. Fiel. E o deputado Elisaías é irmão da vereadora... Graça Amorim. Da base do doutor Pessoa. É, é da base do prefeito doutor Pessoa. E os dois estão aí conversando alegremente com o Fábio Novo. O assunto é Terezina, não tem que... Ah, estão tratando do orçamento 2024. Não, o assunto aí é Terezina agora. É, meu amigo. Esses vereadores, tanto Graça Amorim quanto Zé Filho, tem CPF próprio, afinal de contas? Tem. São dois parlamentares de Terezina, dois suplentes que assumiram durante a gestão doutor Pessoa, em alinhamento com o prefeito. São dois políticos, Amadeu, de 4 mil votos em Terezina cada. Não é pouca coisa. São lideranças, de fato, importantes da nossa capital. E tem um caminho, mesmo apoiado por esses deputados, próprio na eleição em Terezina. Tanto é que no pleito passado, o vereador Zé Filho apoiou o Kleber Montezuma, enquanto Henrique Pires estava com o doutor Pessoa. Então, isso prova. Tem CPF próprio. Mas, avaliando e apurando essa informação, a gente vai além. Por quê? A gente vê uma estratégia de Fábio Novo em relação ao PT, que é atrair lideranças com peso na eleição em Terezina. E aí, veio o vereador Venance, veio o Florentino Neto com 15 mil votos em Terezina. Ela e Isaías dialogam junto com uma parlamentar de mais de 4 mil votos. E atrair também nomes do MDB, que é o partido da base aliada, que não tem candidatura própria, importante lembrar disso, e que, numa visão de Henrique Pires, já cobrou, inclusive, que o MDB apresente um nome próprio para a Prefeitura de Terezina. Fábio Novo atraindo o PT e o MDB numa estratégia diferente. Esses nomes que o Anandia citou, o Zé Filho e a Graça Morim, eles estão ali, gente, fazendo o que todo pré-candidato ou suplente ou vereador de mandato faz. Estão pensando na sua reeleição. Ah, eu sou aliado do Henrique Pires, ele é meu parente, me ajudou a me eleger. Mas onde é melhor para mim? É melhor para o Zé Filho e para a Graça serem fiéis ao prefeito, porque o prefeito vai dar a eles espaço e estrutura para eles se reelegerem. Então não faz sentido eles partirem aí para uma missão suicida, sendo que eles têm ali no prefeito essa segurança e uma viabilidade eleitoral. Olha aí a opinião do Ari, João. Eu acho que o Ari está certo nesse caminhamento do pensamento. Tem, já tem, tem razão. O Ari está preen de razão. Preen de razão, tá? Eu estou relatando aí, eu vou com ele. Olha, vai com o relator. Vou com o relator e ainda mais, a prova maior de que essa questão está se desenhando é que o prefeito amanhã reúne, inclusive, os vereadores que vão mudar para o republicano, né? Vereadores e lideranças. E lideranças. Amanhã a partir das 19 horas, né? Zé Filho e Graça, não sei se aceitam ir para o republicano, não. Não, mas aí não necessariamente para o republicano, isso é até onde não é o Brasil e ainda o democrático, né? A democracia cristã, né? Democrático é que são... Que praticamente é os três que estão definidos. Foi o France que trouxe ontem aqui que o doutor Pessoa, que é o brasileirão do doutor Pessoa. Que tem a série A, série B e série C. Primeira, segunda e terceira divisão. Foi o que foi, Ari? A gente já falou com o... Republicanos... Se não estiver aí, Nájula, por favor, Nájula. Republicanos na série A, na série B, avante ou patriota ou os dois. Ari está lembrando. E na série C, PRTB e democracia cristã. Exatamente. Mas, Ari, não à toa... Você é o guia dos povos. E, olha, impressionante ele... Medo.com, depois desse elogio. É, mas se a gente tiver, a gente refresca a memória também da nossa audiência com a cartela. Mas você entendeu, Ananias? O raciocínio é esse? Série A, série B e série C? Primeira, segunda e terceira divisão? É, e o Zé Filho é da série A. Está dizendo aqui que já está afiliado à republicana. O Zé Filho é da série A. É porque tem muitos aí, viu, Jãozinho, que estão querendo ir para o partido da série C, que é dos bodins. Rapaz... Eu não sei porque é a primeira vez que eu vejo... Mas tendo muito voto, né? Estão querendo ir para a série C, mas tendo muito voto. Os caras querem ir para a série C. Eu não entendo isso. Todo time quer ficar na série A. Sim. E aí, esses aí querem ir para a série C. Esperteza, né? Tem muito voto, mas quer uma... Inclusive, ele reuniu hoje, o prefeito reuniu hoje. O prefeito reuniu o secretário hoje. Olha aí, João. Olha aí. Olha aí. A série A, os republicanos. Isso, para os grandes, né? Que tem saades ou vereadores de mandato. Certo. Aí, a segunda divisão. É, o patriota ou avante. Ou ambos, vereadores médios com mandato ou secretários com pastas menos robustas. Justas. E a série C, dos bodins. É, o democracia cristã e o PRTB para os pré-candidatos que não tem mandato, que não tem Saad, nem secretaria. E tem um potencial aí de menos de 2 mil votos. Por exemplo, o João é série A, o Ananias é série A, a Marta é série A, o Ari é série B e eu sou dos bodins. Sei. Ah, então você... Faz de louco. Só que é seu Antônio José Lira, né? Porque ele me disse que é dos bodins, eu disse, vereador. Eu não falo, diga isso. Não, eu sou bodin, eu sou do bodin. Agende seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica. É sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Agregamos alta tecnologia, rapidez e maior segurança aos exames de imagem. fica lá na tal Maturgo de Azevedo. Se você quer fazer contato por telefone, o WhatsApp é 9-8133-1740. 9-8133-1740. Augustus Medicina Diagnóstica. Que foto é essa, Ari? Olha, eu recebi agora um novo bloco partidário na Assembleia, Amadeu. Opa, novo bloco. E eles vão anunciar juntos quem eles vão apoiar para prefeito. Se Faranzé ou Fábio Novo. Na foto nós temos os deputados estaduais. Hélio Rodrigues, Elisângela Moura, Varton Lacerda e Oliveira Neto. São três do Partido dos Trabalhadores, Elisângela Moura do PCdoB. Os quatro da federação. Os quatro da federação. Juntos, eles tiveram em Teresina cerca de 25 mil votos. Ou seja, um apoio deles quatro juntos é bastante forte. Estou tentando aqui copiar se São Franzé ou Fábio Novo, mas eu me adianto a eles aqui com risco de ser desmentido.